Fala tio Chico, aqui é o Eberton de Diadema, queria fazer uma pergunta, você sabe que eu tenho um EV1 né, e eu estou com problemas com o suporte da Volts, estou com um probleminha de vazamento aqui no retentor de Bengala, entrei lá pelo suporte, só que a Volts ela não dá resposta, ela não responde né, e eu queria saber se eu perder o meu amortecedor, eu posso ir no Pequenas Causas, será que eu posso ir no Pequenas Causas e correr atrás de alguma coisa, porque já que a empresa não dá nenhum tipo de suporte, se eu precisar por exemplo de uma pastilha de freio, eu estou querendo fazer uma revisão na moto, então eu entrei lá no suporte, já que tem esse problema do retentor, para ver isso, e deu um problema no disco porque não tem pastilha de freio, será que eu posso recorrer algum, para não sair no prejuízo né, porque eu não estou tendo suporte da empresa e eu quero peça original, eu não quero, tem um pessoal aí que já está fazendo uma lista de peças compatíveis de PCX, de LEED, mas eu quero o produto original, e a empresa não me dá o suporte, só gostaria de saber se você sabe, se eu consigo judicialmente fazer alguma coisa nesse sentido, valeu. É Berton, um beijo para você, cara, converse com o seu advogado cara, eu não sou nem a pessoa adequada para poder te falar isso, mas eu sei que você tem o direito de entrar com a ação se a Volts não te atender num devido tempo, num prazo. A Volts ela tem um prazo para poder atender, através de geração de protocolo, você vai lá no site da Volts como você fez, eles têm lá um serviço lá de suporte, e aí eles têm um tempo para poder te atender. Se eles não te atenderem nesse prazo, que quem vai te falar é o seu advogado, aí você entra com uma ação no Juizado Especial, que é o antigo Juizado Pequenas Causas. Mas, Eberton, converse com o seu advogado, ele vai te orientar da forma adequada. E aí, eu sei que você está com um problema há muito tempo com a Volts, eu não entendo como é que você não entrou com uma ação contra a Volts, né? Não entendo. Então, eu acho que você já deveria ter conversado com o advogado há muito tempo, para poder resolver a situação. Agora, por isso que você tem que conversar com o advogado, porque ele vai te explicar, o advogado ele vai te dizer direitinho, olha, já tem quanto tempo que você fez a solicitação, a Volts, ela também tem o direito de te atender em até um prazo, porque ela tem outras demandas, outras pessoas, uma fila, ela tem que te atender até um prazo. Isso é código de defesa do consumidor. Se ela não te atender até aquele prazo, e você ficar sem isso, e realmente pode causar um problema de danificar a tua moto, aí você vai acionar a justiça. Então, por isso que o advogado tem que te orientar da melhor forma. Eu não sou a melhor pessoa para te orientar, é o advogado. E é uma coisa que eu faço aqui sempre. Eu peço que todos vocês tenham, todo mundo, todo cidadão, ele tem que ter advogado e médico. Todo cidadão. Que ele é médico de família, que você sabe, ou um pediatra para seus filhos, ou um geriatra para os pais que são mais velhos, ou para a gente mesmo na família, tem que conhecer um advogado, um médico, um cardiologista, eu tenho médico de família, minha família tem médico, a gente tem cardiologista, nós temos várias especialidades, eu conheço, e tenho advogado, eu pelo menos tenho uns três ou quatro advogados, bicho. Entendeu? Então, todo mundo tem que ter advogado. Advogado, bicho, porque a gente, só para vocês terem ideia, infelizmente, hoje, sem advogado, você fica refém de várias situações. Eu vou dar um exemplo. Bobo, banal. Eu entrei em contato com a operadora de energia. Operadora de energia. Solicitando que fizesse uma vistoria no quadro de energia. Porque eu acho que a energia que está vindo para a minha casa não está certa, não está correta. Gente, eles, de forma, eles negam, eles negam alguém para fazer a vistoria. E ficam negando, negando. Então, eu fico insistindo, insistindo, insistindo. Já liguei duas vezes. E insistindo com a atendente de forma educada. Não adianta você xingar, gritar, atendente, porque está lá tudo gravado. Se um dia você precisar dessa gravação, o juiz vai ouvir você xingando o atendente, que o coitado do atendente não tem culpa nenhuma. Então, você tem que ser educado com o atendente e insistir educadamente. E eu tenho tudo isso comprovado, através de registro telefônico. Mas eles não cedem. Então, o que você faz? Entre em contato com o advogado. Então, o que eu fiz? Eu fui lá no consumidor.gov.br e foi o meu advogado, um dos meus advogados que me orientou. Então, eu vou lá, consumidor.gov.br denunciei a operadora e caso a operadora não atenda as minhas necessidades, eu vou acionar o meu advogado, que inclusive está me assistindo. E o meu advogado vai entrar com uma ação contra a operadora de energia. Acabou, não tem conversa, não vou ficar perdendo tempo. Ah, tio Chico, mas é caro. Mas e aí, você vai ficar pagando energia cara? Porque a operadora não quis resolver? Da mesma forma, eu tive problema com o celular. Celular. Eu vou estender um pouquinho mais esse assunto, porque, gente, a gente só toma na tarraqueta porque a gente não corre atrás dos nossos direitos. Quem fica se ferrando? Ah, porque advogado é caro, tio Chico. Pelo amor de Deus, gente. Tem advogado que faz, que trabalha aí com valor social. Não adianta essa justificativa para dizer que advogado é caro. Isso é conversa. Tem um monte de advogado aí que trabalha, de forma, como eu falei, com valor social. E eu tenho vários inscritos advogados e que sabem disso também. Então, advogado está aí para ajudar você, cidadão, em qualquer situação que tenha envolvimento aí com o direito do consumidor. E busque seus direitos. Por que as empresas aqui sambam na cara da gente? Porque a gente não faz nada. Porque a gente fica parado, apático, achando que as coisas vão se resolver por si só. E não vai, pô. Tem que acionar o advogado. Está com dúvida? Fala com o seu advogado. Não é perguntando para mim, gente, em relação a isso. É alguma coisa relativa a direito do consumidor? Liga para o teu advogado. Tudo bem que vocês venham a mim e perguntam, mas não adianta, galera. É advogado. Se eu fosse advogado, eu estava aqui dizendo para vocês, dando orientação, beleza. Mas não é. É o advogado de vocês. Outra coisa, operadora de celular. A minha operadora é a Claro. Sabe o que a Claro faz de dois em dois meses aqui com o meu celular? Ela desliga. Desliga. Simplesmente eu não consigo ligar. De dois em dois meses ela faz isso. Já tem um ano. Um ano. De dois em dois meses ela simplesmente... Eu não consigo ligar para ninguém. E eu pago, tá? É débito automático. Eu tenho tudo isso registrado. O que aconteceu? Agora da última vez eu já estava... Meu advogado já estava engatilhado para a gente entrar com a ação. Eu resolvi com a Claro. A Claro entrou em contato comigo me deu um desconto para compensar todo ano. Legal. Show de bola. Só que eu estou atento se eles vão fazer isso daqui a dois meses. Se eles insistirem mesmo me dando desconto que foi um desconto justo eu não entrei com a ação porque eu também não acho justo. Já que eles me deram um desconto para 12 meses compensando os 12 meses que eu tive de prejuízo eu não vou entrar com a ação porque eu negociei com eles e vale negociar. Mas no caso se daqui a dois meses eles cortarem de novo minha linha aí não tem conversa. É processo. Processo. Meu advogado já está ciente disso. Então eu... Hoje eu converso com as empresas da seguinte forma. Não resolveu de forma a se negociar é processo. Processa. Com a empresa é assim. Entendeu? Então, Eberton converse com o seu advogado você já tem o número do protocolo da Volts a Volts ela tem um prazo para te atender não adianta você botar lá ah porque você já está um tempão tentando comprar mas só abrir o protocolo hoje. Pô aí meu amigo não adianta você tem que esperar o tempo que seu advogado vai te falar qual é o tempo que você vai ser atendido pela empresa e aí sim após esse tempo você não foi atendido aí você vai entrar com a ação. Um beijo meu irmão. Eu espero que você consiga se resolver com a Volts tá? E a Volts não adianta a Volts ficar se vangloriando aí de que está conseguindo vender moto pra caramba aí que já está em não sei que posição no mercado vender moto é mérito dela tá? Mérito não adianta dizer ah vender é fácil não vender não é fácil não é o mérito da Volts vender a Volts tem um marketing muito bom tem um setor de vendas muito bom tem um tem um uma estrutura muito boa né? Tem uma moto muito boa que é a EV1 Sport não é uma moto ruim é uma moto boa uma scooter boa e com preço competitivo pra o que oferece mas não adianta vender liberar a moto pra caramba e não ter suporte porque aí vai vai dar zerda vai dar zerda e essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube pessoal muito obrigado o nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui e se você gosta do conteúdo quiser se tornar um membro ou apoiador mas principalmente um apoiador vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda e se você quiser se tornar um membro toca aqui nesse botão embaixo seja membro muito obrigado tchau tchau